enquanto a cidade de Fortaleza está imunda. Bom, Física Governadora, agora vou falar de outro assunto, porque em dezembro de 2023, acredito que inclusive aqui no nosso programa, a senhora teceu diversas críticas ao ex-prefeito Roberto Cláudio. Uma dessas frases até repercutiu bastante, né, que você falou que ele ia fazer com o Sarto a mesma coisa que fez com a Isuda. E agora a gente observou esse último apoio público de Roberto Cláudio, não só apoio, mas também a participação ativa dele na campanha de André Fernandes. Eu queria a sua avaliação a respeito desse fato político, né, eu não observei a senhora comentando sobre esse assunto em nenhum outro local e queríamos agora saber, né, o que a senhora achou desse momento. Eu não vou fazer a minha avaliação, eu vou parafrasear o próprio candidato André sobre o Roberto Cláudio na época da pandemia. Ele disse que o Roberto Cláudio ia ser preso por conta das medidas da pandemia e agora eles estão juntos. Então a população é que tem que fazer a avaliação. Muito bem.